Boa noite, o governo agora está no ar. Atendendo a solicitação do governador do Ceará, Camilo Santana, o presidente da República, Jair Bolsonaro, autorizou o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem no Estado. O decreto saiu hoje, em edição extra do Diário Oficial. Segundo o texto, a chamada GLO será empregada no Ceará no período que começa hoje, dia 20 e vai até o dia 28 de fevereiro. O ministro de Estado da Defesa vai definir os meios disponíveis e o comando responsável pela operação. Esse comando assumirá o controle operacional dos efetivos e dos meios pertencentes aos órgãos de segurança pública, federais e estaduais disponibilizados para operação no Ceará. Ao chegar ao Palácio da Alvorada, no fim do dia, o presidente falou da medida. Ele defendeu garantia jurídica para os militares que atuarem na missão. Eu acabei de assinar a GLO para Fortaleza, certo? O governador preencheu os requisitos. Agora, deixo bem claro uma coisa. A gente precisa do parlamento para que seja aprovado o excludente de licitude. A minha consciência fica pesada nesse momento, porque tem muitos jovens de 20 anos de idade, 21, que vão estar na missão. Estão cumprindo uma missão que se aproxima de uma de guerra e depois, caso tenha qualquer problema, vão ser julgados com lei de paz. Então, nós temos que dar garantia jurídica, retaguarda jurídica a esses militares das Forças Armadas que vão nessa missão. O governo quer fortalecer a base industrial de defesa, formada por empresas públicas e privadas, e a produção de materiais estratégicos na área de segurança. O protocolo assinado prevê estudos para desenvolver a base industrial de defesa. A intenção é fortalecer as empresas, a produção de tecnologia de defesa e contribuir para a geração de emprego e renda no país, além de tornar os produtos brasileiros mais competitivos no mercado externo. Não podemos abandonar a questão da defesa de nossa pátria. E devemos, sim, cada vez mais, entrarmos nesse mercado para o nosso bem, para o bem do nosso povo e para a garantia da nossa soberania. Levantamento do Ministério mostra que mais de mil empresas integram a base industrial. Há 107 que são cadastradas como sendo especificamente da área de defesa, geram mais de 285 mil empregos diretos e 850 mil indiretos. Essa aproximação da tecnologia e conhecimento das Forças Armadas com a capacidade financeira do BNDES é fundamental para esse próximo passo, para a gente poder apoiar de forma correta e de forma precisa ao setor de defesa. A gente fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.